Música Música A Opium Fabricio O Opium Fabricio O Opium Fabricio O Opium Fabricio Essa é pra você que tem jet ski Depois de Guarujá e Riviera Agora em Santos A nova sede da PGN A melhor e mais completa marina Especializada em jet ski da região Com serviços especializados De mecânicos, loja E entrega do seu jet na praia PGN Aqui seu momento de lazer se torna mais agradável Maiores informações www.pgn.com.br Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alvo negro, praiano Campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alvo negro, praiano Campeão absoluto desse ano O programa na moral continua aqui no CT do Santos Mostrando um pouquinho dos bastidores Eu tava conversando Aliás, a gente tava ali Vendo o treino Aí eu vi o Douglas trabalhando no seu notebook Ele só super máquina E aí Douglas, beleza? Olha a máquina do cara Fala pra mim, que máquina é essa aqui, cara? Essa é uma... Olha o tamanho da criança, velho Uma lente de 300mm E no futebol a gente tem que dar... Porque você fica longe É, a gente fica longe E tem que pegar fechadinho, né? O Fabio Maradeu é um penteiro Não deixa a gente chegar lá perto, né? E aí a gente usa lentes grandes Mas também usa lentes grande-angulares Quando eles estão mais pertinho Aí gera umas imagens bacanas e curiosas Tá, aí você já sentou aqui O que você tá fazendo? Você trabalha pra quem? Eu trabalho pra uma agência de São Paulo Chamada Foto Arena Tá Então a gente... O treino aqui em Santos é um pouco tarde Em relação aos outros, né? O jornal precisa estar com a foto O mais cedo possível Então a gente faz aqui E já transmite o mais rápido possível Pra as redações japonesas Ou seja, ele já tá passando pro notebook Tá aqui com o seu... Plaquinha da... Passou a plaquinha aqui E já tá mandando Isso, aí a gente descarrega a foto Faz uma legenda, né? Explicando aonde a gente tá Nome do jogador e tudo mais E depois transmite a foto Um programinha que a gente usa Chamando FTP FTP? É Ela transmite mais rápido Do que um e-mail E já cai direto no servidor Olha que legal Viu? Sabia dessa, Lorraine? Olha Tecnologia hoje ajudando a gente aí É, né? Legal E depois tem uma sala lá Que também a galera fica mandando foto Isso, tem uma sala lá Que depois que termina Aqui a gente manda com mais calma Ou o editor às vezes pede Alguma coisa específica Aí a gente tem um tempinho ali pra fazer Com a internet Uma estrutura bacana Esse é o Douglas Sua super máquina E seu supercomputador Aqui no NaMoral Se liga aí Santos sempre Santos Dentro ou fora Dom sapão Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o novo campeão Agora quem dá bola É o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvo Negro Praiano Campeão Absoluto Desse ano Agora quem dá bola É o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso Alvo Negro Praiano Bom galera O treino acabou O técnico Wagner Mancini Encerrou a bagaça E é o seguinte Vai rolar uma entrevista coletiva Lá na sala de imprensa E é isso que a gente vai ver agora Afinal a gente está mostrando Os bastidores Do treino do Santos Aliás o Fabinho Maradei Nos prometeu Que nós vamos mostrar Muito mais Não hoje Nessa matéria Mas futuramente O centro de fisioterapia O hotel Enfim Toda a concentração aqui Do Santos Futebol Clube Então vamos se ligar Agora a entrevista coletiva Wagner Mancini Aqui no Namoral É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas E emoção Sua bandeira No máximo é a história De um passado E um presente Só de glórias Nascer Viver E no Santos Morrer É um orgulho Que nem todos podem ter No Santos Pratica-se o esporte É isso aí galera Mostramos aqui um pouquinho Dos bastidores Do treino Do meu time Do coração Do Santos Futebol Clube Um abraço Para a galera Um abraço Para o Marcelo Teixeira Aqui da TV Santa Cecília Presidente do Santos Para o meu tio Norberto Vice-presidente também Deu uma força aqui O Fabinho Maradei E olha Nós não paramos de fazer Programa com banda Então se você tem banda Manda matéria para a gente Manda material CD, DVD Detanamoral Arroba gmail.com Repetindo Detanamoral Arroba gmail.com Na moral vai ficando por aqui Você sabe Todo sábado Quatro e meia da tarde Aqui pela TV Santa Cecília O reprise De terça para quarta Uma da manhã Até semana que vem Se Deus quiser Ele adquiriu Eu sempre falo essa frase Eu adoro Santos Futebol Clube Um beijo E disciplina Dando sangue Com amor Pela bandeira Que ensina Lutar Com fé E com amor Na moral 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 Programa Deta na moral Oferecimento Unique em um A mais completa Academia de Santos Ace Music Center Uma loja Um novo conceito Vinil e companhia Suprimentos para Comunicação visual E tremendão A loja do seu carro Em um novo Exception Música A